Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? Às 6h40, o Rodrigo Lucas chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Por que tem golpe, Rodrigo Lucas? A gente sempre fala, o golpe tá aí, cai quem quer. Dois golpes registrados em Três Lagoas. Rodrigo Lucas, conta pra gente aí a respeito dessas ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nessa manhã de quarta-feira. Bom dia pra todo mundo. Por mais que nós falamos, por mais que nós orientamos aqui no RCN Notícias, durante toda a nossa grade de programação, as pessoas infelizmente ainda estão caindo nesses golpes que estão sendo praticados. E são vários os tipos de golpes que estão sendo praticados aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente aqui na nossa região, na cidade de Três Lagoas. Bom, dessa vez eu vou destacar dois golpes que aconteceu em menos de 24 horas aqui na cidade de Três Lagoas. O primeiro deles, que voltou a acontecer aqui, novamente foi o golpe do filho. Aquele golpe conhecido, em que os bandidos acabam ligando pras pessoas, se passando por filhos. Só que dessa vez o golpe foi meio diferente. Um homem procurou a DEPAC aqui de Três Lagoas pra registrar um boletim de ocorrência. Segundo ele, ele recebeu uma ligação do seu suposto filho. O seu filho dizia que teria que pagar dois boletos e estava desesperado, não tinha dinheiro pra pagar. Aí ele perguntou, filho, de quanto que são os boletos? O primeiro boleto era de mais de 4 mil reais. O segundo boleto era de mais de 2 mil reais. Totalizando aí uma quantia mais ou menos de 7 mil e pouquinho. Ele, prontidão pra ajudar a filha, foi lá e depositou esse dinheiro, pagou esse boleto. Depois ele notou que se tratava de um golpe. É, meu querido, infelizmente tinha caído no golpe e perdeu mais de 7 mil reais em uma tacada só. Foi ajudar a filha, a suposta filha, e acabou caindo nesse golpe. Complicada a situação, né? A gente fala aqui, a gente orienta, né, Ana? Pra que as pessoas realmente tomem cuidado, pra que as pessoas realmente certifiquem-se de que a pessoa que está pedindo dinheiro realmente é aquela pessoa que está necessitando, né? Ou a pessoa que realmente está falando com você pelo telefone, principalmente pelo WhatsApp. Pede uma mensagem de voz, pede uma ligação de vídeo. Aí você vai comprovar que essa pessoa realmente é a pessoa que está falando com você. Nesse caso, ele entrou em contato com a filha, a filha falou, não, eu não tenho um boleto pra pagar, ainda mais desse valor. 4 mil reais, 2 mil reais, aí complica a situação, né? E aí o cara ficou no prejuízo, né? Infelizmente, perdeu aí mais de 7 mil reais em uma tacada só aqui na cidade de Três Lagoas. E olha, Ana, por falar em golpe, vamos falar de mais um golpe que está sendo realizado com frequência aqui na cidade de Três Lagoas. Olha só, a vítima procurou a delegacia dizendo que recebeu uma ligação e que tinha o dinheiro pra receber. Aí o que acontece? Ela recebeu essa ligação e falou assim, olha, você tem que me ligar de volta aqui nesse número porque você tem o dinheiro pra receber e esse dinheiro aí varia, né? Aí ele falou, beleza, vou ligar. Pegou, entrou em contato, um homem atendeu ele e falou assim, olha, mas só que pra você receber esse dinheiro você tem que fazer um depósito. É, você tem que fazer um depósito. O homem pensou, vou ganhar esse dinheiro, vou estar bem na fita, vou depositar. Ele depositou, perdeu mais de 2 mil reais, Ana, em duas tacadas. Uma de 1.990 e a outra de 400 e lá vai pedrinha. Eu vou te contar uma coisa, viu? E aí ele depositou, depois ele notou que a conta dele ficou com saldo negativo do Pix. Ele falou, é, minha conta do Pix com saldo negativo? Não, mas minha conta tem dinheiro. E aí ele viu que se tratava de um golpe, acabou caindo e mais um golpe, o golpe do Pix, meu querido. Então toma cuidado, viu? A gente fala sempre, né, tem aquele ditado, o golpe tá aí, cai quem quer, e realmente cai quem quer, viu, Ana? Por mais que nós falamos, por mais que nós orientamos as pessoas, as pessoas continuam caindo nesses golpes. Pode ser por ganância? Não sei, talvez possa ser sim, um pouquinho de ganância, dinheiro fácil, né? Olha, eu vou ganhar um dinheirinho fácil, e aí as pessoas acabam indo nesse lanceio e acaba caindo nesse tipo de golpe. Então vamos ficar ligados. Gente, você que tá acompanhando aqui o RCN Notícias, você tá pela rádio, tá pela TVC, você que acompanha a nossa grade de programação, fica ligado. Existem vários tipos de golpes e geralmente essas pessoas que praticam esses golpes, Ana, elas estão em penitenciárias, estão presas. Estão lá dentro dos presídios, praticando esse tipo de golpe. Então, ó, mais de 7 mil reais no primeiro golpe, e mais de 2 mil reais nesse segundo golpe, o golpe do Pix. Complicado, viu? Eu volto com você ao estúdio.